Olá, turminha do primeiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de... Hoje teremos história! O nosso conteúdo será sobre todos têm história. O nosso tema de hoje é Todos têm história. Claro, eu tenho a minha história de vida, você tem a sua história de vida, os seus pais têm a história deles de vida e assim por diante, tá bom? Todos têm história. Vocês vão acompanhar a leitura com o livrinho de vocês, tá bom? Ouça a leitura. Todas as pessoas têm uma história e cada história é diferente da outra. Muitas coisas fazem parte da nossa história. As pessoas que amamos, nossos parentes, que são nossos pais, nossos avós, nossos irmãos e primos. Nossos tios e tias também, né? Nossos amigos, o lugar onde nascemos, onde moramos e o que fazemos e o que gostamos de fazer. Tudo isso faz parte da nossa história, não é verdade? É sim! Assim, como todas as histórias, a sua família, a sua também tem paisagens e personagens. Isso mesmo! Paisagens são os lugares onde você está ou aonde vai, como sua casa, sua escola, o parque. Essas lembranças vocês guardam através de fotografias, não é? Quando a gente vai à escola e o primeiro dia da escola, a mamãe baixa a foto para guardar aquela foto. É uma paisagem que você vai ter como lembrança. Quando você vai ao parque, em casa mesmo, com a família, a gente sempre baixa a foto reunidos, né? Aquilo que a gente está guardando é uma paisagem que a gente vai guardar para sempre, mostrar para outras pessoas, né? Personagens, personagens são as pessoas com quem você convive, como sua família. Nós somos personagens da nossa história, né? Assim como essas aqui, pai, a mãe e a filha, são personagens da história deles. Seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor também são personagens. A história de cada pessoa começa com o amor entre os pais. Os pais, então, passam a amar o filho. Às vezes, o amor entre os pais acaba, mas o amor que sente pelos filhos permanece. Como assim? Vocês sabem que muitas vezes tem papai e mamãe que se separam, né? Que acaba o casamento e cada um vai morar em outra casa, em outro lugar. O amor deles acabou, né? Houve aquela separação. Mas, o amor deles, por vocês, vai permanecer, vai continuar do mesmo jeito. Não acaba. O amor dos nossos pais não acaba por nós, tá bom? O principal personagem da sua história, vocês sabem que são vocês, né? A sua história. Sua história começa aqui, é a história de cada um. Sua história começou quando seus pais se conheceram e decidiram ter um filho ou uma filha, né? Tá aqui a mamãe. Em seguida, você viveu vários momentos ainda dentro da barriga da sua mãe. Num período de gestação dela, né? Aquele período que você estava guardadinho dentro da barriguinha dela. Viveu vários momentos ali dentro, você, né? Juntamente com os seus familiares. De zero a três anos, você passou pela primeira infância. Olha, preste bem atenção. Vai de zero a três anos, a primeira infância. Você passou pela primeira infância. Que é aqui, ó. Período em que você precisou de muitos cuidados. Agora, você está aqui, de três a sete anos. Você está vivendo a segunda infância. Em que já aprendeu muitas coisas, mas ainda tem muito o que aprender. Que é essa fasezinha aqui. A primeira infância vai de zero a três anos. E essa fase aqui, que é a segunda fase, né? A segunda infância vai de três a sete anos. Já na terceira fase, que é dos sete até o começo da adolescência. Você estará vivendo a terceira infância, que é quando você chega aqui. Com sete anos, até completar a adolescência. Essa fase é a terceira infância, tá bom? E essa outra fase aqui, depois passará pela juventude e pela fase adulta. Até chegar à terceira idade, ou seja, a velhice. Então, antes de você chegar na velhice, você ainda vai passar pela juventude e pela fase adulta, né? Você passa da adolescência para a fase juventude e da juventude para a adulta e da adulta para a velhice. Bom? São fases da nossa vida. Não esqueçam, viu? Essas fases, é muito bom vocês sempre lembrarem, guardarem elas aqui, ó. Porque geralmente elas vão cair na provinha de vocês, na tene de vocês. As fases da vida de vocês, tá bom? Da nossas vidas. Agora, meus amores, vocês vão pegar o livrinho, colocar na página 28 e vão responder a página 28 e 29, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até breve. Tchau!